Adoro, senhora 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 senhora... Isso é, isso é, isso é, isso é... Guardamos dinheiro e dinheiro... Voltamos para o planeta... E animam... São... São... São.. São... 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 Eles não são da polícia, são vendedores das lojas, eles não são os povos. Amorzinho, amorzinho, família, 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 família. Ai, 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 ai. Quem são vocês? Quem são vocês? Sexual, sexual, sinistro, e eu fico fora daqui. Eu tô duro, eu não quero ir e volto pra cá se for com você com duas agências por fim. Eles são da free. Porque é rachado, olha o que é. Você não me deixa falar com ninguém, eu não me acho que é uma verdade, mas isso faz com o que é lindo, eles virão, 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 eles virão. "- E não uma conversão estranhíssima de culhão, culhão, culhão." "- Papai... 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 "- Fica comigo, papai... "- Dá a boca e deixa a gente ir para... "- Não, 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 não... "- Fica de novo, de novo, de novo... Obrigado por você. Eu vou entrar aí e dar uma sua naqueles. O que é preciso para ser libertado aqui? Eu vou entrar no assunto. Você nunca levou na vida. A minha palavra é lei que eu vejo lei. Abre essa voz, abre essa voz. Abre essa voz, abre essa voz. Abre essa authority, abre essa voz. Hã? Que diabo é isso? Quebrei meu ovo. Quebrou seu ovo? Mas sua parceira é uma menina. Eu tentei cobrir, tentei soldar os pedaços, tentei colar com super cola, mas desistir. Não posso mentir, quebrei meu ovo. Você contou pra mais alguém? Não. Nem pra sua parceira, Heidi? Não, é por isso que eu vim. Acho que a Heidi merece um A no trabalho, porque fui eu quem quebrei, não ela. Então, eu mereço um F e ela merece um A. Somando e dividindo por dois, nós tentei merecemos um C. Não posso fazer isso, Eric. Porra, eu sabia, você pega no meu pé. Você tem que tirar A, Eric. Tom, vou assinar outro ovo para você. Nada aconteceu, está bom? Só. Põe o mesmo cabelo, colore da mesma cor. Pronto, novo e foi. Vai aprofundar o resto do recreio. Senhor Garrison, o senhor nunca foi legal comigo. Tá, de nada, Eric. Agora vai brincar. Por que tanta bondade? Eu sou um professor legal, tá bom? O que o senhor quer de mim? Nada, está tudo bem. Leva a porra do ovo. Eric, você só me dá um problema. Leva o ovo embora. Se quebrar de novo, eu vou quebrar suas pernas e tocar fogo na sua casa. Escutou? Isso aí, professor. Sobe da minha frente. Não! 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 Você não está saindo como eu pra mexer. Para este bordo, galera. Sinto que muitos sexos nos aguardam. Clyde, que porra! Você disse que a gente ia ver água transparente, tesouros e saques. Calma, Clyde. Vai dar tudo certo. Não vai, não. Você me fez fugir de casa e virar pirata e não tem nenhum tesouro. Ai, que dá um jeitinho no Clyde. Muito bem. Como todos que vivem em um casamento feliz. Bom dia, Raspute. Bom dia, Raspute, seu cacete. Olha aqui. É melhor dar no jeito desse seu cachorro. Não vou deixar que um cão me ameasse na minha propriedade. Ele já estou de saco cheio. Eu vou sair de comprar uma arma de chubinho. E aí eu vou dar motivo pra ele latir de verdade. Quando eu ensino trazer um cão dentro dele de chubinho. Eu aqui gastando saliva e vou me atrasar pra minha alma de dança. Espera, Norpede. Quantas vezes eu disse pra não mexer no banco quando dirigir no meu carro? Eu não me enchi nisso. Então por que está pra frente? Acho que está o mais pra trás possível, Raspute. Você mexeu nele sim, porque quando eu inspiro meu cão e faço a buzina tocar, olha. Tá vendo só? Isso não está certo. Isso prova cientificamente que você mexeu no meu banco. Isso não é ciência. Não discute comigo. Isso não é ciência. Não discute. Mas eu acho que eu... É ciência e pronto. Seu porrinha de merda. Seu porrão de merda. Chega! Agora é do puto da cara. Toma essa, seu merda. Ei! Jesus! Jesus! Oi! Está bem. Agora chega. Toma essa, seu filho da puta. Que porra foi aquilo? Olhos para trás, pessoal. Toma, sua madia. Cai de cima dele. Eu saco de volta. Voltem para os seus lugares, por favor. Puta merda! Mataram Kenny. Seu filhos da puta! Vamos voltar para os seus lugares. Puta merda! Calem a boca, porra! Não pega a trampa! Legal, já era. Perguntou como chegar lá e eu disse, sai da trampola. Eu ia parar na cidade. Tá aí, pega da direita, dá certo. Não é pra sair da trampola. Eu ia ficar salido!